Sua pegada é boa e minha buceta é viciante Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi, mas foi de não ter dado antes Vai, dado antes, vai, dado antes, vai Rependi, mas vai, foi de não ter Vai, dado antes, vai, dado antes, vai Representi, mas vai, foi de não ter Eu dei e arrependi, arrependi, arrependi Sua pegada é boa e minha buceta é viciante Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi, mas foi de não ter dado antes Vai! Eu me arrependi, mas foi de não ter dado antes Eu me arrependi, mas foi de não ter dado antes Eu me arrependi, mas foi de não ter dado antes